E hoje no quadro Sabores do Oeste você vai aprender a fazer um espaguete que foge um pouco do tradicional com ingredientes especiais e um sabor garantido. Olá, muito bom dia para você de casa. O nosso convidado de hoje é o nosso chefe Ricardo. Bom dia Ricardo. Bom dia. Ele vai explicar para a gente uma receita muito saborosa e bem prática de fazer. Ricardo, que receita é essa? É o espaguete de maria, é uma massa base de fruto do mar, é uma receita nova que a gente está colocando aqui no nosso restaurante Casa de Maria José. Uma receita bem prática que qualquer dona de casa pode fazer ela com maior simplicidade. Uma receita saborosa que você vai estar aproveitando todo o sabor dela. Bacana. Mas antes de a gente começar a receita, dá uma olhada nos ingredientes necessários. 300 gramas de macarrão, 130 gramas de salmão, 100 gramas de polvo, 100 gramas de camarão, 250 gramas de molho de tomate, 1 tomate cereja picado, alho, cebola a gosto, vinho branco, azeite extra virgem e pimenta de sua preferência. Primeiro passo a gente vai entrar com um fio de azeite, em seguida alho, um pouco de alho, na sequência a gente já entra com a cebola, um pouco de cebola. A gente já entra com os frutos do mar. Por quê? Para ele dar aroma a cebola e ao alho. Vamos entrar primeiro com o polvo. Por que o polvo? Porque o polvo dos três é a carne mais dura que tem. Então a gente coloca o polvo. O polvo já é cozido, gente. Não é o polvo cru. Então a gente já dá um cozimento no polvo. Na sequência, a gente vem com o salmão. E por fim a gente entra com o camarão. Por que com o camarão por último? Porque o cozimento do camarão é o mais rápido dos três. A gente vai entrar agora com um pouco de vinho branco. Esse vinho branco é para suavizar o sabor dos frutos do mar. Não ficar tão forte o sabor do salmão, do camarão e do polvo. Por ser frutos do mar e o aquecimento dele e o cozimento dele ser muito rápido, É só realmente no ponto que ele está aqui agora. Levantou a fervura, já está no ponto ideal. Porque você não vai querer comer um camarão borrachoso, um salmão seco. Então, levantou a fervura, como está aqui, a gente já vai entrar com a massa. Eu vou estar trabalhando com o espaguete. Vou dar somente um leve cozimento nele, já que ele já está cozido al dente. Porque na hora que você for encorpar ela ao seu molho, independente de ser um molho de frutos do mar, ou pode ser um molho branco, o molho que você quiser, ele vai finalizar o seu cozimento. E para finalizar a nossa receita, só falta acrescentar o sal e a pimenta. E agora de quebra, o nosso chefe trouxe um drink especial antes da gente provar o nosso prato. Vamos lá? Vamos lá. O nome do drink é Maria e José e bem rápido de fazer. Dá uma olhada nessa dica extra do nosso chefe. Primeiro coloque abacaxi picado e depois algumas folhas de hortelã e pimenta dedo de moça. Um pouco de açúcar e comece a macerar os ingredientes. Em seguida, coloque bastante gelo e duas doses de vodka. Deixa bem e pronto. Está aí o nosso drink especial. Então agora a gente vai provar o drink especialidade do nosso chefe aqui. Muito bom, hein? Muito bom, gente. Excelente dica. Olha, bem refrescante. E tem uma mistura aqui de pimenta com... Hortelã e abacaxi. Com hortelã e abacaxi, né? Excelente dica, ó. Muito bom mesmo. Agora olha só como ficou a decoração que o chefe Ricardo preparou para o nosso prato. É impossível não resistir, viu? Como todo prato bom italiano, sempre tem que ter um pão. E o nosso pão, ele é feito aqui também na nossa casa. Ele leva um tomate com café. É um tomate temperado, manjericão, azeite, sal, alho e pimenta. Não poderia deixar de faltar, né? Um bom parmesão. Agora chegou o momento de a gente provar o prato, que é a especialidade do nosso chefe Ricardo. Ricardo, é um prato bem prático de se fazer, né? Dá para ser feito várias alterações nele. Sim, como você percebeu, é um prato rápido e fácil de ser feito. Que você pode estar alterando desde os ingredientes, que são os frutos do marco, até mesmo o moelo. Você pode estar modificando, para você ter uma ideia, o fruto do marco, pelo frango. O molho escuro, que é o molho vermelho, pelo molho branco. Não vamos perder tempo então, né? Não. Vamos provar? Vamos lá. Nossa, muito bom aí, Ricardo. Gente, excelente. O molho vermelho, com os ingredientes e os frutos do marco, é um gostinho diferenciado mesmo, né? Sim. E o macarrão? O macarrão pode ser qualquer macarrão. Pode. Não tem restrição. Pode estar usando desde o pênia, o talharinha, o fetutine. O espaguete, porque ele é clássico com o espaguete. Mas você pode estar usando qualquer massa no lugar. Ricardo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Prato dos Sabores. Eu que agradeço. E o excelente prato e uma excelente dica para o pessoal de casa. E fica a dica e o convite para a Lalinha. Lalinha, eu te aguardo aqui na cantina Casa de Maria e José. Olha só. Vem provar essa gostosura. E resistiu esse convite, né, Lalinha? Então, pessoal de casa, muito obrigado pela presença. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Fico com você, Lalinha. Até mais. Hum, convite aceito desde já. Olha, Jackson, eu confesso que fiquei com uma invejinha de vocês aí, hein? Beijão para o chefe Ricardo, que eu já tive o prazer de gravar os sabores. Não é só você, viu, Jackson? E você aí de casa, não fique de fora. Participe com a gente ensinando a sua receita e dando também dicas para o nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 45-999-7605-49. Se perdeu alguma reportagem, é só rever no nosso canal do YouTube. Infelizmente, o nosso programa termina aqui, mas domingo que vem eu volto para deixar o seu domingo ainda mais agradável. Então, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho